Enfrentou temperaturas a rondarem os 44 graus negativos e fortes tempestades de neve sem apoio logístico. Quase no final dos 1.770 quilómetros na Antártida que pretendia atravessar em solitário, o explorador britânico Henry Worsley acabou por morrer. Faltavam apenas 48 quilómetros para atingir o objetivo. Worsley, de 55 anos, teve que ser socorrido por meios aéreos, mas não resistiu à falência múltipla de órgãos, apesar da assistência no hospital chileno. O paciente deu entrada com uma peritonite num estado muito avançado. Ele esteve aproximadamente quatro dias com sintomas. Na verdade, os cuidados médicos que recebeu foram adequados, mas o seu progresso, o prognóstico, era muito reservado. Worsley queria angariar uma verba para o Fundo Endeavor que ajuda militares feridos ou doentes. A mulher anunciou que o explorador recolheu cerca de 140 mil euros para uma organização de que também fazia parte o herdeiro do trono britânico, o príncipe William.